Bom, e quando a paciente está com aquele samba do frio ou doido, tipo, amanhece com a glicemia alta e depois, mais tarde, ao longo do dia, a glicemia cai muito, etc. Quando está acontecendo isso, em geral, a forma mais inteligente de você ajustar a insulina é o seguinte, é você dar um passinho atrás. O que é um passinho atrás? Você olha os horários que a paciente está fazendo hipoglicemia, que a glicemia está caindo para baixo de 80, né? Então, quais os horários que a glicemia está caindo? E aí, naquele horário ali, você vê qual que é a insulina correspondente. Lembra que nem sempre vai ser a insulina que o paciente tomou um pouco antes. E aí, por exemplo, ah, o paciente está fazendo hipoglicemia antes do jantar. Então, se ele está fazendo hipoglicemia lá antes do jantar, provavelmente é a insulina MPH da manhã que está com uma dose alta. Então, você reduz. Ou então, pode ser também uma insulina regular, que o paciente está tomando antes do almoço, né? E que tem uma duração mais prolongada, principalmente se o jantar for mais cedo, né? Daí, pode ser que seja essa a insulina que precise ter a sua dose um pouco reduzida. E aí, você deixa para, num segundo momento, você se preocupar com a glicemia de 250 a 300. Primeiro, você se preocupa com a glicemia que está baixa. Você verifica se o paciente não está ficando sem se alimentar, não está pulando refeição, né? Porque isso pode ser a causa da hipoglicemia. Mas se o paciente estiver mantendo a alimentação regular direitinho, daí a primeira providência sua, ó, está no samba do criouro doido, eu não sei o que eu faço. Tem hora que está alta, tem hora que está baixa. Olha só para as hipoglicemias, vê o horário, o padrão, né, de glicemia baixa, analisa qual que é a insulina correspondente àquele horário e reduz a dose dessa insulina. Primeira coisa que você faz. Deixa as altas para você resolver depois. Aí, depois de pelo menos 48, 72 horas, né, que você vai poder reavaliar. Então, esse é o período mínimo, né, mas em geral a gente vai usar até mais dias. Por quê? Porque a gente não consegue ter as medidas de glicemia em todos os horários. Então, se você reduziu a dose de insulina que o seu paciente estava fazendo em glicemia, então você solicita que ele meça as glicemias, preencha lá a tabelinha para você e ele retorna, por exemplo, daqui a uma semana. E aí você vai ver, ah, agora eu tenho hipoglicemia a mais. Agora as glicemias estão todas de 80 para 5. Só que ainda tem lá os 300, 200 e tanto, aí sim, aí você fala, bom, agora eu vou ajustar a insulina, vou aumentar a dose nos horários em que o paciente está com as glicemias descompensadas.